Deve ser votado em agosto pela Câmara Municipal de Ribeirão o projeto que regulamenta o trabalho dos food trucks. Há vários carrinhos espalhados pela cidade e muito comerciante está de olho no que está sendo discutido. O novo projeto foi feito após a audiência pública com a participação de cerca de 60 comerciantes e incorporou a maioria das reivindicações de quem trabalha com food truck. Uma delas é direito de trabalhar com ponto fixo. A prefeitura não aceitava os food trucks como pontos fixos, uma vez que como vendedores ambulantes eles deveriam ambular. Isso foi uma das controvérsias que vieram no projeto. A prefeitura aceitou que há uma diferença entre ambulante e food truck, que eles não podem sair às vezes com um tacho de óleo quente, eles fizeram às vezes churros a noite inteira, não podem sair carregando esse tacho de óleo quente depois de trabalhar a noite toda. Então um dos pontos fundamentais foi a questão dos pontos fixos dos food trucks. Outros pontos importantes do projeto que regulamenta os food trucks em Ribeirão Preto são o acesso à água e luz, já que muitos faziam ligações clandestinas e a colocação de mesas e cadeiras nas calçadas em número limitado. Foi colocado no projeto que até cinco jogos com quatro cadeiras poderiam ser colocados na extensão do food truck, ou seja, 20 pessoas, o que é razoável para um food truck. Todos os donos de food trucks em Ribeirão Preto terão de se cadastrar na prefeitura e vão pagar a mesma taxa dos ambulantes. A Praça da Bicicleta, na Zona Sul, que concentra boa parte deles, vai continuar sendo um ponto de concentração, porém em quantidade menor, na rua Galileu Galilei, porque a intenção é liberar mais espaço aos frequentadores e ao trânsito. Este comerciante tem um food truck ali há seis anos. Apoia a lei, mas discorda da mudança nas ruas. Eu acho que estar na Galileu Galilei não vai caber todos os truques da rua Chile e da rua João Gonçalves Santos. A Record TV já tinha ouvido um outro comerciante sobre a polêmica no começo do ano, quando o primeiro projeto de lei de autoria do Executivo foi retirado da pauta de votação, após protestos dos comerciantes. Que nós sejamos taxados, como qualquer comerciante, que nós pagamos as taxas municipais de direito proporcionais aos nossos lucros, que não são grandes. Que nós sejamos auxiliados no quesito segurança, porque aqui na Praça somos nós que arcamos com a segurança. Raramente nós temos viatura da Guarda Municipal ou da Polícia Militar aqui. Hoje, são cerca de 52 food trucks no local, porém oito estão sem utilização. A prefeitura vai dar preferência a quem já trabalha aqui para continuar na praça. Mas será feito um chamamento para definir quem fica onde, inclusive em outros locais da cidade. A regulamentação, segundo o vereador, vai facilitar a fiscalização e multa de comerciantes irregulares, como os que estavam vendendo espaços, que são públicos, a outros interessados. O projeto já foi protocolado na Câmara e ainda não tem dia definido para ser votado. Nós teremos agora o prazo para a emenda dos colegas vereadores e depois ele poderá ser votado até o final de agosto. Mas se houver consenso entre os colegas, o que eu acredito que possa haver, pode ser que eu peça urgência e esse projeto seja votado o quanto antes. Mas ele deve ser votado depois do recesso parlamentar de julho.